O samba é a religião, ele nasce dentro do coração da gente, nasce do coração de quem frequenta as escolas, de samba. O samba deve ser respeitado, ainda demorou para ser reconhecido. Eu não posso te dizer porque a samba é tão grande na Austrália, mas nós absolutamente adoramos samba. Todos os professores na Austrália realmente empurram seus estudantes a vir ao Brasil, a aprender as raízes de samba. Nossa escola é raiz, é madeira, mas eu vou no palco da bandeira, de uma vilinha sabel verdadeira. Por muito tempo foi desvalorizada, era uma alança tratada como qualquer um pode fazer, que eram pessoas que não eram de boa índole, sabe? Então ter esse patrimônio imaterial tombado foi um pequeno passo por um milhão de passos grandes, gigantescos, que a arte do samba no pé ainda precisa dar. Sim, passista, bailarino de comissão de frente, coreógrafo de comissão de frente. Sentimos muita falta dessa valorização, no modo geral, digo, de governantes, digo, do próprio brasileiro, para valorizar, respeitar e dar mais esse impulso, essa ajuda nas estruturas, para que assim conseguimos viver do que realmente a gente, que eu digo que o samba no pé é o ouro do Brasil. Então nós temos que ter essa valorização. O samba onde tudo começou, aonde vai seguir e nunca vai parar, porque carnaval é samba, samba no pé é arte e tem que ser respeitado. A gente começa assim, desde pequenininho. E hoje eu tenho 27 anos, estou carregando o meu filho e vi na frente da aula de passageira da Portela, como Oxum. E hoje eu tenho 27 anos, estou carregando o meu filho, que a gente vai ver. E hoje eu tenho 27 anos, estou carregando o meu filho, que a gente vai ver. E aí Tem muita treinagem, as pessoas aqui têm sido parte da comunidade desde que eram pequenas Então tem muita treinagem, muita resistência que possamos ter essa capacidade de continuar fazendo samba. Também dançar nas ruas com pôts, poder dançar com condições, sem arco, sem fans, é calor, dançar no dia, quando temos essa ságilua. Então é difícil, é um desafio. São técnicas que a gente aprende e a batida do samba também, da bateria, a gente vai no swing de cada bateria. Tem passistas que escolhem o instrumento, tem gente que vai do surdo, tamborim, chocalho, então vai muito do ouvido da passista também. Nesse período que o ódio está se falando, perdendo a paixão. A pedia-se tudo, naability e nada é do hiercho pra dar, não é? Tem tempo a gente paparantil술, tem gente que vai dar, não é? Nesse período que o ódio está se dando, perdendo a paixão. A pedia-se tudo, na circumstances e nada é do ligger, não é? A pedia-se tudo e a gente vai Teddy! Música Música